O show de votar e não justificou? Então você precisa pagar a multa para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Resolver essa pendência é bem fácil. É possível fazer isso sem sair de casa. É só entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral do seu Estado. Na aba Eleitor tem uma seção específica para quitação de multas eleitorais. Você pode escolher se prefere emitir um boleto ou se quer pagar o que deve, por PIX ou cartão de crédito. O sistema Título Net é outro caminho para fazer o pagamento de multas eleitorais. Não fique em débito com a Justiça Eleitoral. Pague suas multas o quanto antes.